E aí 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 Filho de uma puta Seu maior receio é comigo Eita Gostou? Cala na pegadinha E aí 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 Eu tava vendo que eu sou doido a um pá! Oxe mini! Ahahahah! Oxe! Passa o saoto! Vamos? Vamos? Passa o estatuado! Eita! Põe ela aqui, meu filho! É lá! Que medo! Fala! Fala! Já sabe né? Sabia, sabia É pra cuidar das plantas Ai, que susto Oi, princesa, tudo bom? Oi, princesa Oi, estou aqui na planta Oi, árvore Tudo bom? Você é muito linda Tudo bom? Cuide das plantas Cuide das plantas Tchau, tchau 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 Tchau